Fala meus amigos, e aí, como é que vão as coisas, tudo bom? Pessoal, vamos fazer um bate-papo hoje, bem diferenciado Vamos falar sobre aquele escanteiro lá embaixo Meu cunhado está lá embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver ele já O que a gente vai fazer o diálogo hoje? Um diálogo bacana, que a gente já fez uma vez, eu acho, no nosso canal só até agora Mas vamos aproveitar aqui domingo, também é dia de trabalhar Vocês já sabem como é que funciona, né? E aí eu pedi assim, Adriano, faz junto comigo esse vídeo Porque você tem muita informação para passar sempre E é você que está tocando no dia a dia aqui, na prática, né? Olha aqui, coentro e salsa Salsa está bem bonita, coisa mais linda, galera Vou passar aqui por cima para vocês verem, olha Que maravilha que está, chega a estar preta Como diz o pessoal, se está preta está bom Vou pegar o celular aqui para focar melhor aqui no Adriano Fala aí, Adriano, como é que está? Tudo bem? E aí, pessoal? Adriano, domingo é dia? É As entregas de segunda-feira não tem jeito não, né? Tem segunda-feira cedo, tem que meter bronca Olha a praticidade do Adriano aí Adriano, você usa o que aí para colher? Uma coisinha de... Fitinha de imbira de banana Imbira de banana, né? Adriano, essa salsa está com quanto tempo, mais ou menos? Essa salsa aqui já tem uns 4, 5 meses 4, 5 meses? 5 meses já Você está colhendo ela há quanto tempo já? Muito tempo já, né? E aí, Adriano, é o pessoal de casa, é só para compreender que você vai tirando sempre os talos mais velhos, né? De cada pezinho, né? Isso, a gente vai tirando os talos mais velhos, porque se cortar ela, ela atrasa muito, né? Aham A gente vai tirando assim, que vai sempre deixando uma folha para ela continuar o pé, né? Fazendo o patrocínio Continuar crescendo, né? Isso Adriano, é uma coisa que é bem curiosa, talvez assim o pessoal não saiba Mas na telhona, isso é interessante falar A gente vai falar um pouco da solução nutritiva também, galera Quantos anos você já trabalha com telhão? Alface, salsa, coentro, essas coisas todas Já vai ter... vai dar uns 12 anos já 12 anos? Tem essas bancadas aqui É, 12... é... mais ou menos 12 anos que eu lembro, né? 10, 12 anos Lá embaixo você chegou a ter alguma bancada de telhão? Não, não Não, né? Então assim, isso não é coisa nova não, né Adriano? Tem muita gente aí do YouTube falando que é coisa nova Não é coisa nova não É... vou aproveitar depois, na sequência desse vídeo, falar um pouco só sobre o telhão Mas vou focar nesse vídeo específico sobre a salsa e o coentro Aqui, Adriano, a gente sabe que é uma solução nutritiva separada, não é? Sim, está separado porque... O... o... o coentro, o salsa, é... a gente colocou algumas culturas aqui que exige um pouco mais de ferro, né? Então a gente... é... a mesma solução da alface nutritiva, a mesma solução A gente só acrescentou um pouquinho mais de ferro Um... no caso pra mil litros a gente usa 25 gramas de... de ferro pra alface A gente colocou uns 35 gramas pra mil litros Mil litros Então é... é... o percentual é muito pouco, né Adriano? Deixa eu só passar pro lado de lá, pro pessoal ver Que essa... essa bancada aqui, Adriano, tem um aipo ou salsão Vou dar uma focada aqui pro pessoal ver É... tem gente que fala até salsão, né? Que parece um pouco com a salsa mesmo Tem a salsa aqui E tem o coentro como... como padrão específico do... desse sistema hidropônico, né Adriano? São as três coisas assim que você tá... trabalhando focado, né? É... Então solução nutritiva, nitrado de calça, nitrado de potássio Mato purificado, sulfato de magnésio Ferro que eletizado que aumenta E micro total Que fica normal do mesmo jeito Do mesmo jeito Então o pessoal que conhece a nossa solução nutritiva, o nosso trabalho Daqui uns dias, se Deus quiser, a gente começa a colocar no mercado também, galera É só vocês irem lá e procurarem nos outros vídeos Eu vou tentar colocar aqui na descrição Adriano, ah... só pra entender Você vai tirar quantos fechos aqui hoje? 30 fechinhos de salsa e 30 de pente Aqui, se for tirar tudo, dá quantos fechos, mais ou menos? Aqui dá uns 50 fechos 50 fechos por semana, podemos dizer? É, até mais Até mais, né? Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, Adriano Tem dois por... Vamos pensar assim, galera Dois aqui Aqui tem mais dois Aqui tem dois E aqui tem um Uns 5, 6 metros quadrados no máximo, né? Acho que nem isso não dá, não, né? Chuta Dá o chute É isso mesmo, né? 50 fechos Você pode falar, Adriano, pro pessoal que tá assistindo a gente Quanto você tá vendendo cada fecho? Na feira? Na feira é 1,50 1,50 Pra entregar é 1 real, né? Entrego Você... Vamos pensar que o lucro básico... Eu nem sei direito É porque o volume é maior, né? Adriano, podemos dizer que dá mais de 50% de lucro, não é? Já, dá sim Eu estava fazendo a conta do pé de alface de 50% no mínimo também Pra aquela venda mais barata, né? A feira com certeza vai deixar um pouco mais Na merenda que a gente geralmente vende um pouco mais também O volume agrega no final Então, pessoal É um pouco dessa curiosidade aqui Dos sistemas hidropônicos Aqui da... Da casa do meu sogro Que o Adriano gerencia aqui, né, Adriano? O Adriano é que toma conta Desses belos canteiros aqui Adriano, mais alguma coisa que o pessoal tem que saber da salsa e do coentro? Tem alguma variedade que você gosta mais? Tem uma época do ano que você gosta mais de plantar? Não... Não precisa dessas frescuras, não, né? Não precisa o ano todo Tranquilo No verão é um pouquinho mais trabalhoso Mas produz também Então, vamos começar a plantar, pessoal, de casa Que o negócio é começar Depois que começou Vocês conseguem estar visualizando a necessidade Amarelou Você já sabe que a solução nutritiva está pedindo Pintou um pouquinho Falta de ferro, geralmente, né? Que as folhas ficam meio... Meio riuscadas, assim, né, Adriano? Então, acrescenta mais ferro Que vai dar tudo certo aí no plantio de vocês Qualquer coisa Deixe embaixo nos comentários Para que a gente possa, de fato Contribuir com vocês aí Cada dia Adriano, brigadão aí, cara Valeu demais Valeu Pessoal, aquele like, hein? Abraço Fiquem com Deus